O mestrado passa a ser o nível mínimo necessário para um cidadão ser reitor de uma instituição de ensino superior. A norma foi hoje decidida em Conselho de Ministros e torna ainda obrigatório que a abertura de uma delegação seja antes autorizada pelo Ministro da Educação. São três as alterações trazidas pelo novo decreto. A primeira tem a ver com as qualificações acadêmicas exigidas para os dirigentes das instituições de ensino superior, que são os institutos superiores, os institutos superiores politécnicos, as escolas superiores e outras academias. De acordo com o presente decreto, passa a ser obrigatório que, no mínimo, o dirigente dessas instituições tenha o nível de mestre. Em segundo lugar, existe uma segunda alteração, que é o fato relacionado com o prazo para o início de funções. Uma vez criadas as instituições de ensino superior, o atual decreto, o atual regulamento, não estabelece um prazo dentro do qual as instituições de ensino superior devem iniciar o seu funcionamento. A partir de hoje, com a entrada em vigor deste decreto, as instituições de ensino superior, uma vez criadas, têm o prazo de 24 meses para entrarem em funcionamento, e este prazo pode ser prorrogado por um período não superior a 12 meses, mediante a autorização do ministro que superentende a área da educação. Finalmente, a terceira alteração tem a ver com a abertura das ligações. Com a entrada em vigor deste decreto, nenhuma instituição de ensino superior pode abrir delegações sem a autorização do ministro que superentende a área da educação.